Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite. E aqui estou, em nome do Senhor Jesus, para abençoar toda a sua casa, toda a sua família. E hoje quero fazer uma oração especial, poderosa, em nome de Jesus, libertadoras. Quero falar diretamente para você, que tem uma luta terrível contra opressões, tristezas, angústias e vestidos satanais. Que fale que cometeu suicídio, que talvez já tentou. Você que está assistindo e conhece alguém seu que tem esta luta, manda o link para ele. Hoje, ou agora, ou no final da programação, peça para assistir até o fim e orar junto comigo, na certeza da manifestação do poder de Deus, para o milagre, para a libertação, para que este mal se aparte de sua vida. Estamos vivendo o setembro amarelo, muitas instituições se juntam. É muito louvável esse movimento, para ajudar pessoas que se sentem só, que se sentem abandonadas, que o pensamento é só negativo, sentem uma dor que não tem fim, sentem uma angústia que parece que não cabe dentro dela. Enfim, olha para a sua vida e conclui que não vale a pena viver. Outras, por decepções, amarguras, desilusões da vida, tomem essa decisão por não suportar o fracasso ou medo que ela sente, as ações que o diabo age ao longo de sua vida para destruir. Eu vou orar por você nesta noite, nesta programação, para lhe abençoar, para que você sinta o Espírito Santo, que é o Consolador, tirar este mal da sua vida, destruir todo o mal que lhe oprime. O texto que eu escolhi hoje é poderoso e fala muito disso, mas antes de ler, preste bem atenção com o que eu vou lhe dizer. As pessoas que a gente atende e ajuda, e ela se liberta em nome de Jesus, a primeira coisa que a gente faz é fazê-la entender a luta dela. E alguns pontos que apresento é muito forte e convence porque é a verdade. Muitas pessoas quando chegam até nós, ela chega com muitas mentiras e muitos enganos na mente dela. Ah, ela está assim por isso, ah, o motivo é esse, ah, o marido deixou, a esposa deixou, perdeu o emprego, perdeu tudo, mas na verdade isso só são panos de fundos. A verdade é que ao longo da sua vida o diabo tem trabalhado para ela chegar ao ponto de tentar tirar a sua própria vida e ela não percebe é um espírito suicida que cola na vida dela e trabalha sem ela perceber. E os primeiros pontos que o diabo faz é colocar tristeza, angústia profunda dentro da vida, dentro do coração dessas pessoas. E depois começa um trabalhar na mente, um trabalhar com o pensamento negativo para convencê-la que ela não tem ninguém por ela, ninguém a ama, para convencê-la que a vida não vale a pena, para convencê-la que o melhor é partir. Então ela junta o que ela sente com os pensamentos negativos que o diabo coloca e o que ela viu no decorrer da vida ela toma essa conclusão. E a opressão que o diabo faz é muito grande. Todas as pessoas que eu atendi e os pastores que já convencei, as pessoas que tentaram o suicídio e Jesus não permitiu, elas dizem que ouve vozes, tire sua vida, ela tem os pensamentos para tirar sua própria vida, constante, diário, forte. Então é uma prática comum que a gente mostra para as pessoas que ela vai entender que há um ser espiritual que age claramente e ela não percebe. Então ela começa a perceber quando a gente mostra e ela abre os olhos, Jesus faz ela enxergar. Veja o texto que eu escolhi para você entender melhor isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 14. Primeiro testamento que a gente chama de velho, primeiro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor, da parte deste, o Espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saúl lhe disseram, eis que agora o Espírito maligno te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso que teus servos que estão em tua presença buscam um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o Espírito maligno da parte do Senhor vir sobre ti, então ele a dedilará e te acharás melhor. diz o Saúl aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e traz-mo. Então, aqui, o texto diz que o Espírito do Senhor se apartou do rei Saúl e logo veio um Espírito maligno que a atormentava. Então, é claro que era um Espírito que tormenta, um Espírito que atormentava o rei. O perturbava, tirava o seu sono, castigava, oprimia, angustiava, ele não tinha paz. Então, os seus servos disseram, com certeza, inspirado por Deus, disse, Senhor, manda chamar alguém que saiba tocar a harpa. E quando ele se tocar, delirar, ele, o Espírito maligno, vai se apartar do Senhor, só vai sentir um alívio. E Saúl achou interessante e mandou chamar. eu vou pular aqui para o versículo 22. Saúl mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o Espírito maligno vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Saúl sentia alívio e se achava melhor e o Espírito maligno se retirava dele. Então, você percebe que existe um Espírito de tormenta maligno para tirar a paz. E por que esse Espírito maligno veio para a vida de Saúl? Porque o de Deus se apartou dele. E por que o Espírito de Deus se apartou de Saúl? porque, se você for ler o contexto, Saúl se rebelou, foi rebelde contra uma ordem de Deus, não cumpriu o que Deus mandou. E Deus se entristeceu, o rejeitou e se apartou dele. E logo veio o Espírito maligno que a atormentava e tirava a sua paz. Então, é bem claro o texto. As pessoas que cometem o suicídio não têm o medo de dizer que é o Espírito de tormenta maligno que acompanha para tirar a sua própria vida. E não é de repente. Ele passa um bom tempo trabalhando para que a pessoa tome essa decisão. Mas o problema não é só o Espírito maligno, é a pessoa que se aparta do Deus vivo, a pessoa que se aparta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus terminou a sua missão, ele olha para os discípulos mas já tinha dito para algumas pessoas que não deixaria os seus órfãos, que iria, mas enviaria o Espírito Santo. E sabe uma das características do Espírito Santo? Consolador. Sabe a característica do Espírito Santo? Intercessor. Que intercede por nós quando nós não sabemos pedir nem orar. então, quando o Senhor Jesus partiu, voltou para o Pai para reinar nos céus, ele viu a necessidade do ser humano qual era e enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Porque ele sabia que o Espírito maligno de tormenta ia tormentar e oprimir e ia castigar muitas pessoas. E é em Cristo que você consegue ter o Espírito Santo para te ajudar. mas quando você se aparta de Cristo o Espírito maligno não vem como veio para a vida de Saúl. Então o problema não é o Espírito maligno só. O problema é você estar sem o Senhor Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo. Veja que no versículo 14 diz logo Tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor retirou-se de Saúl por quê? Porque ele não obedeceu. Ele foi rebelde. trazendo para a sua vida se você não tem o Senhor Jesus você se torna rebelde diante de Deus. E aí o Espírito de perturbação tormenta vem para a sua vida. E ele vem para estraçalhar. E quantas pessoas têm tudo mas ela ainda tenta tenta o suicídio se corta tenta contra a sua própria vida porque o Espírito maligno que atormenta e ela não aguenta. Saúl não estava aguentando mais. Então o que alguém deu ao conselho chama o jovem para tocar a harpa. Só que esse jovem era Davi. E se você prestar atenção no versículo 13 olha o que está escrito em outra situação. tomou Samuel o chifre do azeite e um gil no meio de seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para ramar. Em um momento anterior Samuel ungiu Davi o Espírito do Senhor se apoderou dele. Logo saúl estava com o Espírito de tormenta mandou chamar quem? Davi que cantava tocava a harpa e ele sentiu alívio porque o poder de Deus se manifestava e o mal saía. Então esse mal que lhe oprime esse mal que atormenta você que tira sua paz que tenta falar para você cometer suicídio só sai através de um giro de Deus orando repreendendo em nome de Jesus nos procure vem igreja santo de Jesus Cristo vem receber a posição de mãos vem fazer propósito com Deus e você vai ver que esse mal vai se apartar de você e você vai amar a sua vida e não vai querer mais tirá-la. Você pai mãe que está assistindo e tem um filho que você olha para ele e vê ele depressivo pelos cantos dentro do quarto trancado e o conselho que você dá a ele passear isso não vai tirar o mal da vida dele. O que tira é Jesus é um giro de Deus como foi com Saul Davi um giro de Deus tocava arpa e o mal afastava-se de Saul vem a igreja vem buscar o Senhor Jesus e você vai ver o poder de Deus libertar o seu filho seu marido seja quem for de sua casa nós temos muito testemunho de pessoas que foram libertas e hoje vivem para Cristo servindo a ele e ama a sua vida feliz e abençoado nós vamos orar eu quero orar especialmente por você que sofre opressões feche seus olhos se você estiver com a sua água segure que eu quero abençoar esta água eu quero pedir a Jesus o poder dele nesta água e você que tem se cortado você que tem vivido uma vida horrível que você detesta a sua vida não gosta do que da sua vida no nome de Jesus esse mal esse espírito maligno você tomar desta água vai se apartar de você eu unjo a água no nome de Jesus a sua água que você está apresentando agora ela não é mais uma água simplesmente uma água mas vem conter o poder de Jesus vem conter o poder do Senhor para curar a liberdade e transformar a sua vida o mal que atormenta o espírito maligno que perturba que coloca o desejo a vontade de tirar a sua vida que age com tristeza e angústia vai sair retira-te maldição em nome do Senhor Jesus Cristo esse pensamento negativo para tirar a sua própria vida que fala forte na sua mente no seu coração vai sair no nome de Jesus Cristo a angústia a opressão a tristeza vai se arrancar da sua vida agora liberta Jesus esse teu filho retira de espírito maligno retira espírito de perturbação de tormenta saia da mente desta pessoa em nome de Jesus abençoa a água ela está consagrada urgida ao Senhor Jesus tome ou dê para alguém em seu que passa por momentos difíceis de opressão que já tentou suicídio ou fala em tirar a sua vida e veja que ele vai ter dias melhores em nome de Jesus tome da água bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo você escolhe o espírito maligno na sua vida ou o espírito do sangue de Deus para ter o espírito do sangue de Deus basta crer em Jesus com o seu sangue salvador receber seu batismo ele é um bom ele é um presente na sua vida pelo batismo em Cristo quando você rejeita isso você está fazendo como o Salvo fez rejeitando a ordem de Deus logo virá um espírito maligno para oprimir a sua vida espero em nome de Jesus que você através desta programação venha vencer todo este mal em Cristo tenha uma boa noite seja Cristo Centro Música Amém Amém